Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E o convidado do ultimo vídeo, Banana Coni e Gabriel e eu to bebo bosta e para quem me segue nas redes sociais sabe que ia gravar uma Gameplay bebo e essa chegou a oportunidade mas eu não queria gravar sozinha e trouxe o Gabriel Gabriel. Eu trouxe o Gabriel, mas eu não sou de errar, eu to errando porque eu to bebo com certeza, mas põe a culpa na cachaça, não faça isso em casa, não beba, eu só quis gravar bebo para trazer uma diversão e para vocês verem que eu vou gravar. Apenas eu to fazendo isso apenas por diversão, eu to aqui com o Gabriel, o Gabriel não tem tempo em alto não, tu não é doido, eu dou uma roadeira no meio do espelho. Se eu fizer o que? Se eu fizer o que? Se beber, te dar uma roadeira no meio do espelho. Mano, eu não bebi, mas é que eu to com sono. Nós estamos gravando. Nós estamos gravando as 4 da manhã, né? É verdade, tá. Sem mais enrolação, tu vai jogar primeiro ou eu segundo? Eu. Vai jogar primeiro? É. O Gabriel vai jogar primeiro, eu to bebo bosta e vamos ver se nós conseguimos. Vai estar aí na edição. O desafio é... É quem chega mais longe. Quem passa mais tempo jogando então, né? Porque eu... É. Mais tempo. Por exemplo, se eu jogar dois minutos e eu um, eu perdi, tu ganhou. É, mas também tem umas coisas depois. Não, mas quem vai mandar é o editor de vídeo. O editor de vídeo manda o tempo. Na hora. Então combinado, né? Combinado. Então fechou. Fica aí com o Gabriel Games. Ele vai lançar aí a primeira etapa. Depois é eu. Enquanto isso eu vou ficar bebendo mais um pouco aqui. Fiquei sem falar. Né, galera? Olha o caranguejo. Essa caixa eu não sei o que é. Porque eu tô que desviado. Olha os spins. Olha o gás. Pô. Espiruleta. Ah, não. Tô bom. Eu quero beber. Eu quero beber. Eu quero beber. Eu quero beber. 10 mil pontos já. Até é doido. Eu preciso de ele falar embora. Eu quero beber. Eu quero beber. Deixe, eu vou beber. Arrancada aqui. Enversa. Deixe eu esquecer. Para ela. Para uma enrolação. Bora. Vem. 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 Não. Vem. Tem. 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 Então, né, 23 mil e já ganhei. Já ganhei, né, gente, porque ele tá 23 mil. Será? Já, com certeza. Se eu ia valorar 23 mil, pode. Não, mas não é por tempo, é por ponto. Por ponto. Não, vamos ter que botar o vídeo de mim, não. Vamos ter que fazer a edição pra galera dele, que vai se combinar por vídeo, só que um pouquinho. Não, eu quero por ponto, velho. Por ponto é bem melhor que eu vou botar a edição. Eu vou botar pra galera, galera. Tá boa. E agora chegou a minha vez de jogar. Chega de mais enrolação, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu não gosto de cortar vídeo grande porque vocês não assistem até o final. Então, então, bora lá. Então, então, bora lá. Vocês não assistem até o final? Chegou a minha vez. Minha vez. Como é que eu vou postar um vídeo grande, enorme? Agora tudo é culpa da cachaça agora, né? Eu esqueci, Lino. Realmente eu esqueci. E só pra vocês verem como eu realmente esqueci, eu vou passar dele, eu vou ganhar. Ah, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Espera aí. Posso conversar com vocês agora, não. Eu tô com certeza. Agora sim, eu posso conversar com vocês. Eu sei. Não vai mentir, né? Eu sei. Eu sei, mas é que tipo, de tempo... Eu bebo e tu fica bebo? Não, tu não pode. Não, mas é de tempo. É porque tipo, de tempo eu não vou... Ai... Eu não falei que a gente... Doeu. Teu vídeo? Ai, eu não me tenho ouvido. E eu não sei se foi eu ou se foi o Gabriel que ganhou. Eu, 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 eu. Se nós vamos sabendo, eu curto o vídeo que fica pronto. E a galera também. Eu gosto assim porque eu... Um spoiler, gente. O ganhador foi eu. Eu gosto assim porque eu quero que a galera saiba junto com a gente. Entendeu? Junto com a gente. Então, sem mimimi, sem frescuras, porque aqui no canal não... Volta aí de novo. Sem mimimi, sem frescuras, porque aqui no canal não... Não, tem frescura, meu irmão. Aqui é a realidade sempre. A única frescura que tem é só as palinhas dele. Que eles ficam com as pin... Ai... Ai, é a única frescura aqui que tem. Parece balde, né? Balda, né? Uma balda. Vai, deixa um recado pra galera. Gente, eu vi que no último vídeo que nós fizemos, o Bananacombe. Teve muita visualização, eu tive... Poucos likes, né? É, teve poucos likes. Dá like, gente. É sério, dá like. Simples. Não gasta nada, né? Não vai custar nenhum... Tipo, em dois segundos você não morre, não. Então... Deixa um like aí pra incentivar, pra gente fazer cada vez mais. Não, bomba atômica. Para mais vídeos como esse... E o quadrado aqui em cima. Para mais dois vídeos opcionais... Os quadrados aqui embaixo. E para conhecer o canal e se inscrever... Essa bola no meio. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tchau! 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 Obrigado.